E aí, já pegou um Ford Ka 3 cilindros com problema de AF aí, pressão alta na linha de combustível? Não! Então, vem comigo que quando você pegar vai estar preparado para consertar ele, sem trocar nenhuma peça. O golzinho aqui está pronto, já vou mexer com o Ka ali, vem comigo. Se inscreve no canal e deixa seu like aí e seu comentário. O outro manómetro ficou lá em cima, botei um caseirinho aqui para conferir, mas a pressão realmente está elevada. Passa de 5 bares. Obviamente aí vai perder a AF em pressão alta, o sistema fica doidão. Quer ver só? Olha lá. Eita lá, 4, 5,5 bar e meio. Nem vou fazer suspense, pegou aí um Ford Ka com pressão muito alta no combustível. Remove o tanque, não tem outro jeito. Primeiro que eu peguei, eu sofri um pouco. Até porque, olhando as mangueiras, não tinha nada errado. Assim como esse aqui não tem, né? Então, a gente quando não conhece, desmonta, fica olhando. E aí, será que a mangueira está invertida? Será que vai para onde e tal? Mas uma coisa é certa. Quando a pressão está alta, quer dizer que a bomba está funcionando bem, né? Esse aqui o pessoal trocou até o filtro de combustível. Inclusive, está invertido ali. Vamos ter que desinverter ele. Mas o problema não é esse, ó. Essa mangueira que vem do tanque. E está tudo certo. A ligação está tudo certinho. Não tem defeito. O problema é outra coisa. Inclusive, eu já sofri com isso aqui anteriormente. Já peguei vários. É bem recorrente esse problema. Então, pode ser que te ajude em algum momento. Pegou esse caso aqui. Ele perde o AF. O carro perde o AF. E aí, claro, fica com mistura rica. Com pressão alta. E aí, dando a impressão que tivesse um problema no regulador. Mangueira entupida. Pressão alta é isso. Regulador de pressão. Aí, nesse caso aqui, o filtro está invertido. O pessoal montou invertido. Esse frange aqui fica lá para o lado do pneu. Só que o defeito do carro não é esse. O pessoal fez isso aqui. A gente vai arrumar, mas o problema é outra coisa. Já já você vai ver. O pessoal acaba condenando inteiro. Porque acaba tendo dificuldade até de saber quem que é. Qual o cano desse aqui que é o retorno. Para onde que vai. Tem a mangueira de saída. E depois tem três mangueiras ali. Que acabou o cara ficando confuso. Qual que é do retorno. Para onde que vai. Para onde que vem. E até para desmontar aquilo ali. Eu vou te mostrar como que desmonta. Mas o defeito é no reguladorzinho. É limpeza nele. E já era. Todos que eu peguei com esse problema era só isso. Tanto que esse aqui. O tanque. Está sujo aqui por fora. Mas por dentro está limpinho. Não tem sujeira. Está bem tranquilo até. Mas suja. Suja a peneirinha. Do regulador lá. E top. É tranquilo de desmontar isso aqui. Já vou te mostrar como é que faço. Você vai precisar de duas chaves de fenda. Fina. E aí destravar duas linguetazinhas. Que tem bem aqui em cima. Não sai para baixo. Não tenta puxar para baixo. Ele sai para cima. Lá para o lado das mangueiras. Aí você localiza primeiro. Aonde que está as linguetas. Olhando com bastante atenção. Você vai ver. Tem uma aqui. Nessa região. E a outra embaixo. Aí destravou uma. Enfiou uma chave de fenda ali. Com cuidado para não furar a mão. Olha lá. Destravou. Está vendo ela? Olha a fresta. Pronto. Essa aí já. Já foi. Agora com outra chavezinha. Eu venho na outra linguetazinha aqui. É fácil de localizar ali ela. Destravo ela. E aí eu só empurro. Pronto. Aí sai lá. O meu reguladorzinho. Fica na mão. Aqui ó. Bem nessa região. Ergui. Pronto. Destravou. Já está fora. Agora eu posso empurrar. Ou puxar na mangueira lá. É até mais fácil. Olha. Já foi. Puxando a mangueira aqui ó. Já sai na mão. É de boa. Bem tranquilo. Depois que você descobre onde é que é a lingueta ali. Tchau. Está aí ó. Está aí o regulador. Tudo isso. Olha o bichinho. Olha a sujeira dele ó. Agora. Só dar um banho. Bom mesmo é remover. Esse filtrinho preto. Que fica na ponta ali ó. Esse regulador aqui ele vem regulado com 4.2. Ele não desregula tá. Não precisa você mexer naquela porca ali. Não mexe. É só limpeza. Aí com bastante cuidado. Para não danificar. O filtrozinho. Uma agulhazinha de acupuntura. Vai limpando. Daí vai batendo. O líquido. Um spray. Gasolina. Água. E vai lavando. Vai lavando. Olha aí ó. Quanta sujeira. Vai ficando parada aqui. E aí obviamente vai criando uma restrição. E fazendo. Aumentar a pressão do combustível. E isso aqui. Vale ouro. Não conta para ninguém meu amigo. Mas isso aqui. Depois que eu descobri. Já resolvi. Vários deles. E claro. Sem trocar. Nada. Que aqui. É sujeira. Isso aqui é normal. Juntar. Não sei como que junta. Mas junta. Limpou direitinho. E é só. Montar de volta. E boa. Olha aí. Já está limpinho. Mas eu posso até remover isso aqui. Para ficar mais top ainda. Aí vou batendo um sprayzinho aqui. Vai derretendo. Alguma sujeirinha que tiver. E vai ficando novo. Assim eu consigo recuperar. Legal. Todos que eu peguei. E nenhum estava furado. Consegui usar o mesmo. Nem sei se existe. Isso aqui não deve existir para comprar. Olha aí. Para montar é bem de boa. É só empurrar aqui. Encaixou. Já era. Isso aqui. É um reguladorzinho mecânico. Fechei ele. Pronto. Novo de novo. Para montar. Dá uma trabalheira. Dá nada. É só encaixar. A maior moleza do mundo. Coloca no lugar aqui. Acha a posição. E encaixa. Já era. Pronto para testar. Vamos ver a diferença agora da pressão. Na partida. Olha lá. A pressão agora tem que gravar em 4.2. Yes. Olha lá. 4.2. O carro está com a EF fora. Não leva um tempo para acertar. Mas a pressão agora está perfeita. Olha lá. Gravadinho. É padrão. Meio que padrão. Quase todos os carros flex têm essa mesma pressão. E aqui agora está resolvido. Eu espero que você tenha gostado de nos acompanhar dessa solução. E eu te convido a entrar para a lista de espera de vagas no treinamento online de diagnóstico da Motorforte Tecnologia. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você clicar, preencher e assim que abrir vagas eu te aviso com prioridade. Tamo junto. Um abraço. Tchau.